Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e esse é mais um episódio do Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. E hoje o termo é cânone ou canon, que normalmente é muito usado quando você vai falar de alguma coisa. Isso aqui contradiz todo o cânone de Star Wars. Isso aqui estraga o cânone de Xirra, como alguém comentou num vídeo meu de Xirra recentemente. Mas como vários termos aqui do Ficcionário, às vezes as pessoas usam sem saber muito bem o que significa, usam em contextos diferentes e tudo mais. E eu tô aqui pra te contar de onde surgiu essa palavra, o que ela significa e tudo mais. Então, bora! E olha só, esse é um termo que vem de muito tempo atrás, assim, milênios atrás. Porque cânone foi usado pela primeira vez pra falar de escrituras religiosas. A palavra em si vem do grego, é isso aqui que tá escrito na tela, que eu não sei pronunciar, mas que diz que a pronúncia mesmo é cânone. E é uma palavra que pode significar vara de medir ou régua. Ou seja, seria meio que a medida que você usa pra outras coisas. E se for pensar, faz muito sentido, sabe? A gente vai falar depois do significado mesmo de cânone na cultura pop, mas é meio que assim, isso se encaixa no cânone, se encaixa no que foi estabelecido. E apesar da palavra já existir, usarem esse termo pra falar do que é válido e do que não é válido, diz que é uma coisa que começou lá com os cristãos ali, bem primordiais. E eles começaram a usar esse termo pra falar das suas escrituras. Então, o que que era um texto canônico, ou seja, que estava dentro do cânone cristão, e o que era apócrifo, ou seja, o que não valia. A palavra apócrifo é normalmente muito relacionada na religião a evangelhos apócrifos. Porque os cristãos, ou melhor, um ramo específico do cristianismo, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, pegou os evangelhos e definiu quais deles iam ser válidos pros fiéis seguirem, pros fiéis lerem e estudarem. Porque vários textos diziam que contavam a história de Jesus, mas alguns se contradiziam, alguns talvez fossem escritos por pessoas diferentes do que diziam que tinham escrito, ou às vezes fossem simplesmente falsos, não sabemos. Então eles escolheram os quatro evangelhos que seriam a versão canônica da vida de Jesus. Que seriam João, Lucas, Marcos e Mateus. Ou seja, só o que esses quatro caras escreveram é o que vale pra falar da vida de Jesus Cristo. E se a gente for pensar, essa aplicação é muito similar à maneira que a palavra canon ou canônico é usada nos dias de hoje. Porque se você for pensar, o que é canônico em Star Wars? São só as obras que valem pra contar a história daquele universo. E tudo que é fora daquilo não é tão válido assim. É a mesma coisa do canônico e apócrifo da religião. É lógico que a gente tá lidando com pesos diferentes aqui. Se bem que pra algumas pessoas, saber o canônico de Star Wars é até mais importante do que saber um canônico religioso. Então qual seria a mesma definição de canon ou canônico? É o que se refere a todas as obras de ficção dentro de um universo ficcional de uma franquia, que são consideradas como algo que realmente aconteceu dentro desse universo ficcional. Então vamos usar como exemplo uma franquia que eu gosto muito, que é The Legend of Zelda. São muitos jogos e materiais lançados de Zelda desde os anos 80, porque é uma franquia muito longa. Então se a gente for parar pra pensar, são mais de 20 jogos. Só que tem os que foram feitos realmente pela Nintendo e tudo mais. E tem alguns jogos que seriam os jogos apócrifos, vamos dizer assim. Principalmente os mais famosos são os que foram feitos pro Philips CDI, que é um console super flopado e que teve jogos bizarros, com as animações mega toscas do Link da Zelda e tudo mais. E também teve um desenho animado que foi lançado nos Estados Unidos. Só que às vezes as informações apresentadas nesses jogos, ou então a maneira como os personagens eram representados, não coincidiam muito assim com o que a Nintendo queria passar com os jogos de Zelda. E como que essas obras se encaixariam na linha do tempo que é construída com os jogos. Aí em 2011 a Nintendo lançou esse livrão aqui, chamado Hyrule História. E ele é basicamente um grande manual do cânone de The Legend of Zelda. Pelo menos até 2011, porque o que lançou depois não tá aqui, tá mais no site e tudo mais. Mas pergunta pra mim se os jogos do Philips CDI estão aqui dentro. Não estão. A Nintendo finge que eles não existiram. Por quê? Porque eles consideraram que isso não faz parte do cânone. Então o que eu quero dizer aqui é que o cânone não necessariamente quer dizer que só trabalhos oficiais são canônicos. Porque às vezes mesmo trabalhos licenciados, produzidos legalmente com aqueles personagens naquele universo, não são parte do cânone oficial. E The Legend of Zelda é um caso muito bom disso. Porque realmente só os jogos que a Nintendo quis estão na timeline oficial. E assim, felizmente esses jogos do CDI não estão no cânone, porque eles são bem bizarros. E a gente tem casos como Star Wars. Existiam os filmes originais, né, a trilogia original ali do George Lucas, depois as prequels. Mas também tinha um monte de outros produtos feitos nesse universo. Seja aquele especial de Natal, que aí esse já foi cortado do cânone logo porque ninguém gostava dele. Ou então o universo expandido de Star Wars, que aí gerou uma complicação depois. Mas o que era o universo expandido? Um monte de obras feitas, por exemplo, livros e tudo mais, que traziam mais informações acerca do universo de Star Wars. E aí vocês me corrigem se eu estiver errada, porque eu gosto de Star Wars, mas eu não sou a maior especialista no universo expandido, não manjo tanto assim. Mas o que eu entendo e que eu pesquisei dessa história, é que existiam algumas dúvidas sobre quais obras se encaixariam no cânone de Star Wars ou não. Talvez nem todas do universo expandido entrassem. Aí em 2014 teve a compra dos direitos de Star Wars pela Disney. E nisso eles tiveram esse trabalho de definir o que que fazia parte do cânone e o que não fazia. E eu lembro que na época deu muita polêmica, porque eles excluíram a maior parte das obras já feitas do cânone. Eles basicamente disseram que só o que eram os filmes, longa-metragens mesmo, ou a animação The Clone Wars, eram parte do cânone de Star Wars. Tudo que fosse fora disso era considerado Star Wars Legends, que é basicamente uma realidade alternativa, vamos dizer assim. É uma continuidade alternativa. Tem um vídeo que eu fiz com a Flávia sobre por onde começar Star Wars, e a gente fala um pouco mais sobre o que que é Star Wars Legends, o que que você tem que ver no cânone de Star Wars e tal. Então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, porque ela sabe explicar isso melhor do que eu. Mas já que eu mencionei a questão de continuidade e universo alternativo, esse tipo de coisa, o termo continuidade é muito usado em associação à cânone. Principalmente quando a gente vai falar de quadrinhos, você tem a continuidade da Terra não sei o quê, a continuidade do universo Ultimate. Porque normalmente em quadrinhos, como são histórias que são publicadas muito ao longo do tempo, sabe, ao longo de décadas, você às vezes vai ter algumas contradições, vai ter coisas que não se encaixam. E como que você faz pra que tudo isso faça parte do mesmo cânone? Como é que você faz a origem de um personagem numa revista ser de um jeito e na outra ser de outro? Você usa continuidades alternativas, realidades alternativas, universos paralelos, dimensões, terras e todos os termos que eles usam. Ou às vezes se você quer colocar no mesmo universo, na mesma continuidade, seria meio que a sequência da história, a sequência oficial da história seria a continuidade. Você pode simplesmente alterar alguma informação do passado usando um retcon, que aliás é um termo que é um ótimo candidato pra um próximo episódio do Ficcionário. Então se vocês quiserem um Ficcionário de retcon, comentem aqui embaixo. Mas assim, universos de HQ sofrem muito com o que é canônico, o que não é canônico. Por exemplo, a piada mortal é parte do cânone do Batman? Existe um debate sobre isso. Aí às vezes as pessoas consideram, às vezes não consideram. Qual é a história de origem canônica de tal personagem? Isso pode mudar ao longo do tempo. Às vezes vão fazer algum reboot do universo e aí criam uma nova história de origem. E essa é a história que passa a ser canônica. E já que a gente tá falando de quadrinhos, eu queria falar de uma coisa que são os cânones em mídias diferentes. Porque às vezes o que pode acontecer é que uma coisa que é canônica nos quadrinhos não é canônica nos filmes. Ou uma coisa dos filmes não é canônica nos quadrinhos. Então, por exemplo, o que deu bastante polêmica quando rolou no cinema. Nick Fury ser negro. Nos quadrinhos ele era branco. E aí as pessoas, ai não, mas isso não é igual aos quadrinhos. Só que no cânone dos filmes o Nick Fury é outra pessoa, que não é a mesma dos quadrinhos, sabe? É complicado separar os dois cânones. Mas aí enfim, Nick Fury foi o Samuel L. Jackson nos cinemas. Isso se manteve no cânone dos filmes, ou seja, sempre é o mesmo Nick Fury nos filmes. E uma coisa legal é que às vezes o cânone de uma mídia influencia o cânone da outra. Por exemplo, começaram a se produzir os quadrinhos que tem a imagem do Nick Fury parecida com a do cinema. Então cânone é uma coisa muito complicada, porque às vezes as coisas mudam muito da noite para o dia. Ou, por exemplo, no universo de Star Trek, que tinha alguns elementos que eram considerados fora do cânone, mas acabaram sendo incorporados ao universo oficial. Ou seja, apesar de terem surgido em obras que não são canônicas, se tornaram canônicas. Por exemplo, o primeiro nome da Uhura apareceu nos romances de Star Trek, mas depois foi incorporado ao cânone. E existe um termo que é semi-canon, ou seja, semi-canônico. E esse termo costuma ser usado para alguma informação, algum conceito, alguma mídia mesmo, que tem a ver com aquela franquia, então meio que faz parte, mas não acredite 100%. É meio estranho dizer isso. Mas normalmente seria um negócio assim, ah, já que você quer ver o universo inteiro, então tem isso aqui. Mas talvez isso contradiga alguma coisa que tem nos trabalhos oficiais. Um exemplo disso é o que eu já citei do Star Wars Legends, que seria o antigo universo expandido. Tem algumas informações lá que vão expandir o universo e vão ser usadas em materiais que eles vão lançar mais pra frente. Mas, em geral, se você precisar conferir mesmo alguma informação, você confere no cânone oficial. Um exemplo legal de semi-canon, já que vocês me seguem muito por causa de Game of Thrones, tem um exemplo legal que é o livro O Mundo de Gelo e Fogo. Esse livro expande o universo das crônicas de gelo e fogo, que são os livros, e traz vários detalhes da história, árvores genealógicas, informações muito específicas e tal. Isso é maravilhoso quando você vai pensar em cânone. Só que se você for olhar a maior wiki desse universo, né, que é a Wiki of Ice and Fire, toda vez que eles vão citar alguma coisa que está exclusivamente no mundo de gelo e fogo, eles consideram como uma semi-canon source, ou seja, uma fonte semi-canônica. Por quê? Porque esse livro, ele tem o aval do George R. R. Martin, que é o autor da série toda das crônicas de gelo e fogo, mas ele foi, em grande parte, escrito pelo Hélio e pela Linda, que são pessoas que manjam muito desse universo e, de novo, tiveram o aval do George R. R. Martin, mas eles não são o autor oficial da série. Então, talvez, alguma informação que eles colocaram possa ser contrariada depois pelo que o George R. R. Martin escrever. Eu acho meio difícil, mas eles sempre colocam essa observação porque é aquela coisa, ó, tá aqui, a menos que nos próximos livros surja alguma informação que contradiga isso. E aí tem um termo que eu achei legal colocar aqui, que é o fênon, que você tem o cânon e tem o fênon. E aí seria uma mistura da palavra fã com a palavra cânone, que é, basicamente, o que é senso comum entre os fãs, mas que, na verdade, não faz parte do cânone oficial. Então tem só algum indício muito de leve que aí os fãs pegam e transformam como se fosse a realidade daquela franquia. Isso é diferente de Headcanon. Headcanon seria a sua concepção pessoal do que é verdade na série ou nos livros ou em qualquer lugar. Então, por exemplo, spoiler de Naruto aqui, mas é um spoiler muito velho e também muito óbvio. Porque, como vocês vão ver, meu Headcanon, enquanto eu tava vendo Naruto, é que, obviamente, o quarto Hokage era o pai do Naruto. Porque eles são iguais. E ele morreu no mesmo dia que o Naruto foi selado, que ele tinha nascido e não sei o que lá. Então, na minha cabeça, isso já era verdade. Só que foi revelado oficialmente muito tempo depois. Isso seria o Headcanon, ou seja, é o que é canônico na minha cabeça. Então, tudo que eu ia pensar sobre Naruto, tudo que eu ia falar sobre o Naruto, era pressupondo que ele era filho do quarto Hokage. Aí, o fênon seriam coisas, por exemplo, quando você vai falar do Jon Snow como filho do Rhaegar e da Lyanna em Game of Thrones. Muito antes dessa teoria ser confirmada na série, as pessoas já levavam como tão provável que já tratavam como verdade, sabe? Então, muitas teorias partiam da base de que o Jon era filho de um Targaryen. E, assim, se a gente for parar pra pensar, no caso dos livros, no cânone dos livros, isso ainda não foi confirmado também. Então, as pessoas falando do Jon pressupondo que ele é um Targaryen, pressupondo que ele é filho do Rhaegar, isso tudo é fênon. É o cânone que existe na cabeça dos fãs, mas que ainda não existe oficialmente. Outro exemplo muito bom de como o fênon pode ser confirmado às vezes. O conto da Aya é um livro de 1985. E uma das características do livro é que o nome da Offred nunca é revelado oficialmente. O que acontece é que a Offred cita vários nomes de personagens que estavam com ela no centro vermelho ali, né, pra virar a Ayas. E meio que todas as outras são mencionadas em outros contextos, menos o nome June. Isso fez com que os fãs do livro criassem um fênon de que o nome da Offred era June. Ou seja, uma interpretação que virou meio que senso comum entre os fãs. E aí você vai ver na série de TV e o nome dela é June. Claro que a série tem participação da Margaret Atwood, que é a autora do livro, mas mesmo assim é legal ver um fênon se confirmando. E aliás, muito do que é fênon acaba sendo confirmado depois. Ou não, às vezes. Por exemplo, um fênon que era bem comum em Naruto, é que anteriormente vários fãs chamavam o quarto hokage de Arashi. Ou seja, Tempestade. Só que na verdade o nome dele era Minato. E não tinha sido revelado ainda. Então, às vezes o fênon tá errado. Não tem problema também. Eu queria que você deixasse aí embaixo outros exemplos de obras que saíram do cânone ou que foram incluídas. Informações não canônicas que você sempre considerou que fossem verdade no seu headcanon ou no fênon com os seus amigos e tudo mais. E se você tiver a sugestão de outros termos pra eu falar no ficcionário, deixa aqui embaixo também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima.